No quintal lá de casa passava um pequeno rio Que descia lá da serra, ligeiro escorregadinho A água era cristalina e dava pra ver o chão Ia cortando a floresta na direção do sertão Lembrança ainda me resta guardada no coração E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano, já era final de abril E o vento pastoreando aquelas nuvens no céu Vazia o mundo girar, veloz como um calcél E levantava a poeira e me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz, tempo desfaz e vai além sempre A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa, dos grandes rios navios E vem lá no fim de tudo, começo de outro lugar Será como Deus quiser, como o destino mandar No rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar Amém Amém Amém